Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá? Vamos para mais um momento de muita aprendizagem de nossa aula agora. Ela está muito legal. É a nossa aula de linguagens e o nosso tema é carta de reclamação, tá? Então, a gente vai continuar aí falando sobre carta. Nós já falamos, né? Já tivemos aí duas aulas falando sobre cartas, falando o que são as cartas, quais são os tipos de cartas. Fizemos já a produção de uma carta e agora nós vamos falar sobre a carta de reclamação, né? Nós fizemos aí a produção de uma carta pessoal, tá? Que são aquelas cartinhas que nós escrevemos aí para pessoas que nós conhecemos, temos mais intimidade, onde a gente pode usar aí, inclusive, a linguagem mais informal, até mesmo usar gírias, né? E hoje nós vamos falar sobre a carta de reclamação, que é um outro tipo de carta, tá bom? E o que será que diferencia a carta de reclamação da carta pessoal? Então, vamos ver, né? Mas antes, nós vamos fazer a leitura, né? De um livro bem legal que eu trouxe para vocês, tá? E aí a prova é compartilhar aqui a tela, tá? Para a gente fazer aí a leitura da nossa história de hoje. Vamos lá? Pronto. Então, deixa para eu colocar aqui também no modo, né? De apresentação para facilitar a leitura, tá? Então, olha só, a nossa leitura de hoje é do livro, ó, Oito Jeitos de Mudar o Mundo para Crianças de Sandra Aymoné. Então, olha lá. Quando eu vejo o pôr do sol, acho o mundo uma beleza. Ele tem matas, poesia, tem música e natureza. O mundo também tem pessoas. Muita gente, por sinal. Algumas vivendo bem e outras vivendo mal. Gosto do número oito. Ele olha tudo de frente e, além de rimar com biscoito, pode ajudar muita gente. Fiquei quieto pensando um pensamento profundo. Eu vi que, dando oito jeitos, podemos mudar o mundo. Sei que ainda sou criança, tenho muito que aprender, mas digo o que está errado e o que podemos fazer. Vamos dar um jeito no mundo? Então, o jeito 1. O que podemos fazer para acabar com a fome e a miséria que existe em todo lugar? Eu tive algumas ideias e, sem demora, escrevi para dar jeito no mundo. Anote as suas aqui. Então, o que é que podemos fazer para acabar com a fome e a miséria? Pesquisa receitas que aproveitem parte dos vegetais, que geralmente são jogadas no lixo e que façam bem para a saúde. Pedir à professora para reunir as mães na escola e ensinar essas receitas. Olha lá que legal! jeito 2. Todo mundo tem direito a ter escola e educação, que sejam de qualidade para formar o cidadão. Eu tive algumas ideias e, aí, olha lá, prestar atenção nos alunos que estão faltando muitas aulas e conversar com eles sobre a importância de estudar. Mantenha uma biblioteca bacana para mostrar que leitura é um prazer. O jeito 3. Ninguém é melhor que ninguém, seja homem ou mulher. Todos têm muito valor e é assim que tem que ser. Apesar disso, as mulheres nem sempre são respeitadas. Elas sofrem muitas vezes por não serem valorizadas. Então, pedi à professora para reunir as mães na escola a fim de conversar sobre o valor da mulher. Nessas reuniões, pedi que elas ensinem o que sabem umas às outras, artesanato, culinária, e que possa ajudá-las a ganhar dinheiro. Os jeitos, ó, 4 e 5. Ele trouxe dois de vez aí. Crianças pequeninas precisam ser bem cuidadas. Se as mães tiverem higiene, doenças serão evitadas. Além disso, se cuidarmos das mães que esperam o neném, ela e a criança vão ter saúde para dar e vender. Então, fazer um mural na escola sobre a importância da higiene para evitar doenças. Pedi à professora que convide um médico para conversar com as famílias dos alunos sobre gravidez e saúde. O jeito 6. Doenças são perigosas e trazem muita tristeza. Conhecer e prevenir é bem melhor, com certeza. A AIDS e a malária precisam ser combatidas. Quem se preocupar com isso pode salvar muitas vidas. E o que eu faço? Pode fazer cartazes ensinando como evitar várias doenças, pedir desculpas, pedir à professora que convide um médico ou enfermeiro para conversar com as famílias dos alunos sobre essas doenças. O penúltimo jeito ali, lembro que era o 8, a gente já está no 7, é evitar ali o desperdício de água. O desperdício de água, o lixo e o desmatamento. Lembram-nos que a natureza está pedindo respeito. Porque se o meio ambiente não soubermos respeitar, a vida humana na Terra um dia vai se acabar. E o que é que eu posso fazer? Fazer uma campanha na escola para iniciar ou aumentar a coleta de lixo reciclável, fazer um mural ensinando diversas maneiras de se economizar água. E o último jeito, sozinho eu não sou ninguém. Por mais ideias que eu tenha, o mundo também é seu. Então participe, venha, traga agora o seu talento, vamos todos trabalhar, todos juntos mais forte e o mundo vamos mudar. Então olha lá que legal, segundo ano, esse livro de hoje que vem falando aí, né, sobre oito maneiras que até mesmo as crianças podem ajudar aí a mudar o mundo, né, e ele traz aí vários problemas. É uma discussão importante, né, porque a criança ela também precisa entender vocês, segundo ano, que estão em casa, precisa entender que vocês têm um papel importante na sociedade, que vocês também podem ajudar aí, tá? A sociedade onde vocês vivem, tá? A comunidade onde vocês vivem também. Então, existem maneiras aí onde vocês podem colaborar, tá bom? Então vamos lá, depois dessa mensagem aí de conscientização, vamos agora, né, deixa para eu compartilhar aqui a nossa aula novamente, para a gente continuar falando sobre as cartas de reclamação, tá bom? Então vamos lá. Segundo ano, vocês já sabem o que é uma carta de reclamação? Então olha lá, as cartas de reclamação, elas têm um propósito de registrar uma insatisfação, uma queixa ou até mesmo uma ideia, né, produto ou serviço e pode estar ligada à gestão pública, privada ou uma reclamação comercial, tá? Então a carta de reclamação, ela tem como objetivo, né, é levar, né, as queixas do consumidor ou também as ideias, né? Muitas vezes não é uma queixa, mas é uma ideia que o consumidor tenha, tá? E pode ser, né, essa carta pode ser para uma empresa ali, né, privada ou até mesmo uma carta para a própria, né, gestão pública, tá? Então muitas vezes um problema que está acontecendo aí no bairro, tá? Uma carta de reclamação aí das pessoas que moram aí no bairro, na rua, é, e entregar, né, para o gestor da cidade, por exemplo, tá bom? Então esse é o objetivo da carta de reclamação, tá? Nesse sentido, podem ser endereçadas a empresas públicas, privadas, serviço de atendimento ao consumidor, ao próprio gestor, né, da cidade ou a órgãos competentes para receber tais reclamações e intermediar conflitos, tá? Então, por exemplo, uma carta aí de reclamação, né, que é escrita para falar, né, pelas pessoas que moram ali naquela rua, que moram ali naquele bairro, né, estão reclamando de alguma coisa que está acontecendo ali. Ela precisa ser escrita para quem pode resolver aquele problema. Então, é, o prefeito, tá? Ou algum secretário que esteja ligado, por exemplo, se o problema é som alto, pode ser na secretaria de meio ambiente, tá? É, se o problema é ali, questão, né, do calçamento da rua, a rua que está alagando, pode ser ali para o prefeito, tá? Então, esse é o objetivo da carta de reclamação, mas ela também pode ser, né, escrita para apresentar ideias, tá? De produtos também, então, a carta de reclamação, ela sempre vai ser escrita, né, para pessoas que nós não temos aí intimidade, são pessoas que nós não conhecemos, tá bom? E aí você pode estar se perguntando, mas, Pró, como é que a gente consegue entender o que é uma reclamação, tá? Como é que a gente pode pegar essa reclamação ali e transformar em carta? Então, ó, a Pró vai passar agora um vídeo, vou compartilhar aqui com vocês, um vídeo de uma reclamação aí, ó, dos moradores de Maré Mansa, ó, que é uma cidade, tá? Não é aqui em Feira de Santana, localização de terminal na Zona Oeste, alvo de reclamações dos moradores da Maré Mansa, tá? Então, a Pró vai compartilhar para vocês entenderem o que é uma reclamação, tá? Então, esse terminal aí já tem, acho, mais de ano que já está terminado, mas não funciona. E o pessoal que trabalha aqui nos condomínios aqui embaixo, seria bom, né, que funcionasse, porque é muito longe, né? Eu desço lá no lar dos meninos, desço até aqui, e é longe, é uns 15, 20 minutos de caminhada de lá aqui. Ah, o dia é um pouco perdido, né? A gente seria bom que funcionasse, deve estar mais perto, né? Não tem fundamento a esse terminal aí, não. Porque se fosse aqui no Maré Mansa, onde eu moro, a gente teria como conversar direitinho, mas lá a gente não sabe, ninguém informou nada, como é que é, como é que não é. Já está um ano isso aí também, né? Então, a gente está preocupado, não sabe como vai agir isso aí, né? Então, nós sabemos. Fica muito deslocado, né? Para sair a pé daqui para lá é meio difícil, né? Então, se fosse mais próximo, eu não sei porquê, a gente está em dúvida, não sabe porquê, né? Gastar com um dinheirão ali, não está envolvendo nada, né? Inauguraram, não estou sabendo. Não vem nenhum ônibus parado ali também. Nada, nada. Isso é um dinheiro nosso, né? Dinheiro público que está perdendo aí. Aliás, estão gastando nosso dinheiro doidado por aí, né? Então, o dinheiro público que está ali, não está servindo para nada aquilo ali. É outras coisas que eles poderiam investir esse dinheiro, né? Então, é difícil. Bom, sinceramente, eu considero inútil, porque não tem utilidade nenhuma, foi só perda de tempo e investimento. Nunca vi nenhum ônibus ali. Bom, foi gastar dinheiro à toa, foi jogar dinheiro fora, e dinheiro que é da população. O desperdício, porque ninguém utiliza, não para ônibus ali, é como se tivesse apenas um espaço que não está sendo utilizado. Olha, eu acho que seria muito funcional se tivesse funcionando, né? As utilidades, se alguém passasse, parasse ônibus ali, pelo menos, eu acho que teria alguma utilidade. Mas também, eu acho que considero um local muito inviável. Mal planejado. Porque é longe do bairro, né? A gente tem essa subida toda aqui, a gente mora aqui para cima, e o terminal é mais para cima. Ninguém, eu acho que ninguém ia sair daqui de a pé para ir até o terminal, esperar um ônibus. Ou descer lá, porque tem muita pouca casa lá, a maior parte é condomínio, o pessoal de condomínio geralmente utiliza carro. Ah, é um absurdo, porque qual a necessidade de um terminal ali? Necessidade nenhuma. Nunca parou ônibus nenhum ali. Faz tempo, acho que já tem um ano ou mais. Para mim, utilidade nenhuma. Qual a necessidade de um terminal ali? É só condomínio, a gente vai parar ali, descer até aqui a pé, eu não entendo para que a utilidade daquele terminal. Então, segundo ano, vamos lá discutir agora um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que nós vimos no vídeo. Então, a reclamação que nós vimos no vídeo é justamente essa reclamação que está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Os moradores dessa região aí, da Maré Mansa, que não é aqui em Feira de Santana, tá? Estão reclamando de um terminal rodoviário que foi construído e ele nunca foi utilizado. Inclusive, ele já está ali até se deteriorando, porque ninguém usa, não está tendo cuidado, não estão tendo cuidado ali também. E aí, é longe, né? É longe para os moradores irem. Nunca passou ônibus. Então, essa é uma reclamação dos moradores. Então, vocês conseguiram entender ali o que é uma reclamação. E aí, vocês podem se perguntar, pró, e como é que vai fazer uma carta? E aí, o que é que pode ser feito? Levar essa reclamação através de uma carta, né? Escrever mesmo uma carta, tá? Para as autoridades competentes. Uma carta onde os moradores daquela região reclamem, falem porque estão insatisfeitos com esse terminal, tá? E como é a estrutura e a linguagem? Como é que escreve uma carta de reclamação? Então, olha lá. As cartas de reclamação têm a mesma estrutura das demais cartas, tá? Nós já vimos a estrutura da carta pessoal. Então, é a mesma estrutura. Nós vamos ver essa estrutura. Mudando apenas a finalidade, né? Do assunto e a linguagem. Que nesse caso é formal. Se comparada a uma carta pessoal. Então, como é uma carta? Por exemplo, no caso desses moradores que fizeram essa reclamação, né? Eles vão precisar fazer essa reclamação. Levar para alguém ali, né? Para a prefeitura da cidade deles. Para a secretaria, né? De infraestrutura. Enfim. Então, como vai ser uma carta de reclamação dos moradores para uma autoridade competente? Ele vai precisar usar uma linguagem formal. Ele não vai poder falar com essa autoridade como a gente fala com nossos familiares. Usando gírias. Usando abreviações. Então, vai precisar usar uma linguagem formal. E a estrutura da carta vai ser, né? A mesma estrutura que nós já conhecemos. Então, a PRO trouxe algumas cartas de reclamação para a gente fazer a leitura aqui juntinho, tá? E aí a gente depois vai ver a estrutura da carta. Então, olha lá. Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. Já começou ali, ó, com local e data. Carta, que é um dos elementos que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? A direção da empresa Motorola. Então, aí é quem vai receber a carta, certo? Então, esse é o destinatário, tá? E ali já tem a saudação do destinatário. Então, ó. Sou cliente da empresa há três anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço. Atenciosamente, Adriano Souza. Então, observem que nós temos aqui a mesma estrutura, segundo o ano, da carta pessoal. A diferença só é a finalidade da carta. Por que eu estou escrevendo essa carta? Então, nós temos aqui o local e data, a saudação, o destinatário, ou seja, a pessoa que vai escrever, a mensagem, a despedida e a assinatura. Certo? Que a assinatura aqui é o nome do remetente, a pessoa que está enviando a carta. A única diferença está aqui, na mensagem. Porque na carta pessoal, a mensagem serve para a gente se comunicar com a pessoa que a gente já conhece, para a gente contar as novidades, o que está acontecendo. Aqui não, aqui é para fazer uma reclamação. Nesse caso, o Adriano escreveu essa carta para reclamar da bateria do celular que está descarregando. Observe também que ele usou linguagem bem informal, ele não usou gírias, porque ele está escrevendo para uma empresa, são pessoas que ele não conhece, não tem intimidade. Olha lá, outra carta de reclamação. A conto de fadas, loja de departamentos. No que diz respeito ao pedido número 0001, realizado dia 12 de outubro de 2010, vim manifestar meu descontentamento, pois a entrega estava prevista para no máximo até o dia 17 de outubro. Ou seja, já se passaram 10 dias no prazo limite da data de entrega e até o momento não recebia as mercadorias adquiridas ou qualquer explicação sobre o ocorrido. Desta forma, venho solicitar o cancelamento imediato do pedido, pois já desisti da compra em função do descumprimento do prazo de entrega, de modo que requeiro a restituição dos valores pagos. Aguardo resposta. Então, outra carta aqui reclamando do serviço de entrega dessa loja, loja a conto de fadas, que no caso aí é uma loja fictícia, ela não existe. Outra carta aqui, dessa vez, uma associação de moradores de um bairro em Pernambuco. na cidade de Itapissuma, bairro Camboa. Então, foi para a prefeitura dessa cidade de Itapissuma, em Pernambuco, e também para a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Então, olha lá a carta. Itapissuma, Pernambuco, 12 de agosto de 2018. Olha lá. Excelentíssimo senhor diretor de obras e infraestrutura. Em 20 de dezembro do ano de 2017, ao caminhar pelas ruas desta cidade, percebi, nas proximidades da rua Amaro Grande, centro da cidade, a presença de buracos e focos de lixo na via pública, ocasionando extremo mau cheiro, sujeira, e ratos e baratas. Então, observe a carta aí, reclamando desses problemas, é a associação de moradores que escreveu para reclamar desses problemas e também pedir a solução. Então, estou conseguindo compreender esse segundo ano para que serve uma carta de reclamação? Olha lá a outra. Essa daqui é uma carta de reclamação que foi escrita por uma aluna que estava aí aprendendo na escola sobre carta de reclamação. Então, olha lá. A Caraú, 29 de abril de 2013. Então, assunto, fardamento escolar. Então, ela vai falar alguma coisa, fazer alguma reclamação sobre o fardamento. Vamos ver? Vossa Senhoria Fabiana Moraes, rogo-lhe atenção para um assunto de extrema prepoderância, ausência e atraso do fardamento escolar. Fardamentos estes que devem destinar-se a alunos frequentes na instituição a qual a senhoria, Vossa Senhoria, está na administração, gestão, que já vem perdurando desde o ano anterior. É de meu total conhecimento que tal situação não é ocasionada, nem está vinculada a um único fator e que não está ao alcance de Vossa Senhoria a solução direta e imediata para tal problema. Mas peço-lhe que dê ênfase a essa situação, fazendo então tudo aquilo que esteja ao seu alcance. Insista, persista para que a situação se resolva de forma rápida e eficaz. Afinal, o fardamento de uma instituição educacional é um elemento fundamental para o reconhecimento e prestígio do mesmo. Sendo assim, dou-lhe um prazo de 20 dias para a resolução e explicação do assunto referido aos discentes desta instituição de ensino. Sem mais delongas, agradeço a vossa atenção e se em algum momento disse, eu expressei-me de forma indevida, perdoe a ignorância dessa simples aluna que vos fala atenciosamente, Raíssa Ellen de Souza. Então, essa aluna, ela escreveu essa carta, na realidade, esse problema aqui na escola dela não estava existindo, é uma situação que ela pensou ali na hora para escrever a carta. Então, é uma carta de reclamação para a diretora da escola, porque tem alguns alunos indo para a escola sem o uniforme escolar e ela ali, como representante provavelmente ali do Grêmio Estudantil, foi cobrar da direção uma explicação e tentar resolver aí esse problema. Bom, aqui foram endereçadas as cartas, nós vimos cartas ali endereçadas para empresas, para Motorola, para uma empresa, Conto de Fadas, para a Prefeitura da cidade lá em Pernambuco, para a diretora da escola, quais foram os objetos de reclamação. Então, a gente viu o celular que a bateria descarregava, a compra que foi feita e não foi entregue, no caso lá da cidade do bairro, que tinha a presença ali de rato e barata, a questão do fardamento escolar, são reclamações comerciais de gestão pública ou privada. A gente viu as três ali, tinha comercial que foi no caso ali da Motorola e também da loja Conto de Fadas, a de gestão pública que foi ali da rua que estava com aqueles problemas de infraestrutura e a privada ali com relação ao fardamento escolar, tá? Porque aquela escola em momento nenhum cita, né, que é também uma escola pública. Qual foi o argumento utilizado para convencer que estava certo de sua reclamação? Então, a gente viu na carta falando, né, algumas coisas, então, por exemplo, ali naquela mesmo do, das compras, né, que não foram entregues, ele vai falando, né, que já passou do prazo, ele quer o dinheiro de volta, por quê? Porque já passou muito do prazo, ele já desistiu da compra, no caso do celular, ele também fala, ó, já levei na assistência, já disse que não tem jeito, então, vai usando ali alguns argumentos, né, para convencer que ele está certo em reclamar, tá? Quais elementos caracterizam, né, uma linguagem formal na carta, então a gente viu até mesmo o uso de palavras, né, que a gente nem usa muito no nosso vocabulário, então, rogo, prepoderância, a gente viu ali algumas palavras que são palavras formais, que praticamente nós, né, nem utilizamos aí no nosso cotidiano, mas no caso de uma carta de reclamação, a gente precisa usar uma linguagem formal, tá? E agora, olha lá, nós vamos fazer a produção aí da nossa carta, tá? Então, qual é o primeiro elemento que tem que aparecer, pró? Olha lá, Feira de Santana, 10 de outubro de 2021, então, local e data, a gerência da loja Dorme Bem, essa carta foi escrita por mim, mas não é uma carta real, tá bom? O segundo ano foi uma situação hipotética que eu criei para a gente produzir essa carta juntos, tá? Então, olha lá agora a mensagem, no dia 13 de setembro de 2021, realizei a compra de um colchão ortopédico que deveria ser entregue até o dia 13 de setembro de 2021, até a presente data, não recebi o produto, assim, gostaria de pedir a restituição do valor pago pelo produto, pois não tenho mais interesse no mesmo. Atenciosamente, Ramon Santana Bastos, que foi o nome, né, que eu criei aí para ser a pessoa que fez a reclamação, tá? E olha lá, a Pró trouxe aqui agora para a gente fazer a localização dos elementos, então olha lá, local e data, tá? o destinatário, a saudação e o destinatário, né, a gerência da loja Dorme Bem, a mensagem, tá? A despedida e a assinatura, tá? E o nome do remetente. Então, quem assina a carta é a pessoa que está enviando, é o remetente, tá bom? Bom, quando nós formos fazer a produção da nossa carta de reclamação, a gente tem que estar bem atento à estrutura, né, do texto, tá? Utilizar corretamente a pontuação para que o texto tenha sentido, então a gente tem que ficar atento, né? Então, o uso das vírgulas, né, do ponto final, da interrogação, da exclamação, então, a pontuação serve justamente para dar sentido ao nosso texto, então, aí quando a gente for escrever, a gente tem que ficar bem atento ao uso da pontuação, tá? E também, ficar atento à escrita das palavras, ver se tem alguma palavrinha que escreveu, né, de maneira errada, às vezes, usou uma letrinha errada ali, tá? Ficar atento também ao uso da margem, ó, dar um dedo ali de distância da margem e ao uso das letras maiúsculas, lembrar que as letras maiúsculas vão aparecer no início das frases e em nome de lugares e de pessoas, tá bom? Após a produção do nosso texto, nós faríamos a revisão, tá? Então, após a produção, realize a leitura do seu texto, tá bom? no segundo ano e revise, né, o texto se atentando aos aspectos, ó, estrutura, os elementos da carta estão aparecendo ali, local e data, destinatário, tá? A mensagem, a saudação, a despedida, a assinatura, então, observar os elementos da carta, usei a pontuação corretamente, preciso rever o uso da pontuação, tá? Usei corretamente as letras maiúsculas e minúsculas e as regrinhas que nós já construímos, usei as letras corretamente, o uso do O e do U, o uso do E e do I, tá? Então, quando a gente for revisar o texto, lembrar, tá, desses aspectos aí. Então, agora é a sua vez aí, segundo ano, de produzir a sua carta de reclamação, tá bom? E nossa mensagem final, ficou ainda alguma dúvida dessa aula, então, corre lá no canal da Secretaria de Educação no YouTube, na playlist do segundo ano, todas as aulas, né, que nós já vimos estão salvas, você pode assistir novamente ou tirar dúvida com o seu professor na escola, tá bom? Segundo ano, um beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.